Olá pessoal, obrigada pelo teu clique, meu nome é Gisela e hoje estou aqui para mais um tutorial de maquiagem eu vou começar com os seguracelhos, os seguracelhos eu estou a usar esse brown fixe da Benefit Cosmética e eu vou puxar os pelinhos todos eles para cima, ele fica bem fixo e depois eu vou vir com um pôzinho, um pô de sobrancelhas para deixar ele mais carregado, eu tenho muitas sobrancelhas mas elas, o meu problema é que elas não são cheias, eu tenho muito espalhado mas elas não são cheias, eu tenho sempre que vir com um pôzinho, a não ser que eu estou aí para a praia ou para o parque, então eu uso só mesmo o fixador de sobrancelhas, eu vou fazendo pouco a pouco, eu vou preenchendo pouco a pouco, até estar satisfeita e eu cuido sempre de juntar as sobrancelhas o mais próximo possível, porque elas ajudam a afinar o nariz, agora eu vou delimitar as sobrancelhas para deixar elas bem direitinhas com a base de sombras e aproveito também fazer a base que vai receber as sombras, mas primeiro eu deixo secar, deixo secar muito bem a base de sombras e depois é que eu venho com as sombras colocando uma por uma, eu vou usar essa paleta da Simpson e da Make Up Revolution, eu vou começar com essa sombra que é praticamente a cor do meu concealer ou a cor da sombra, da base de sombra e eu vou fumar bem rente as sobrancelhas com a primeira sombra e agora eu estou a pegar esse amarelo, esse amarelo normalmente quando você compra uma paleta de cor de sombras, ela dificilmente tem um amarelo assim bem pigmentado, mas esse é pigmentado, talvez a qualidade do vídeo que estou a gravar agora com o computador, não mostra a intensidade das sombras, mas é bem intensa, bem intensa mesmo, e agora eu vou passar esse laranja, tirei uma cor laranja e vou esfumando bem para que se junta um pouquinho ao amarelo, esfumando bem, deixar elas bem arrumadinhas, agora com o micellar bata, eu estou a usar essa micellar bata da Cien, da Lidl e vou fazer o corte, dessa vez estou a fazer um corte assim um pouquinho mais diferente dos outros os outros que eu fiz, este é um pouquinho diferente, eu estou a tentar, estou numa vibe assim de tentar coisas diferentes e passar um pouquinho mais os meus limites, eu limpei tudo com o micellar bata, e agora eu vou passar de novo a base das sombras, tem que ser devagarinho, eu às vezes me emociono e quando eu dei conta eu já passei, já passei a sombra, mas tem que ser pouco a pouco, eu ainda não encontrei o pincel ideal que dá para os meus olhos, porque eu tenho veias nos olhos, então, e meus olhos não é assim liso, 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 e aí eu venho com uma sombra lilás, e agora este é um azul, azul bebê, que está como segunda sombra, e vocês viram que eu usei um pincel que espalha bem largo, que espalha bem a sombra, porque eu vou ver com glitters, com glitters, esse glitters é assim flocos e ele é um pouquinho molhado, então, não precisa de fixador de glitters nem nada, ele fica bem intenso, como podem ver, e um azul muito bonito, e a cor do verão, o verão pode se usar muito azul, porque se for que nem eu, que tenho o pincel quente, usar o azul não é assim uma boa opção, mas eu uso sempre o azul misturando com cores quentes, cores bem quentes, bem vibrantes, como vermelho, laranja, amarelo, todas as cores tem quente e frio, então, quando eu vou escolhendo as cores, eu já sei, o meu vermelho tem que ser mesmo quente, o meu laranja tem que ser mesmo quente, porque todas as cores tem aquela tonalidade, um pouquinho quente, mais para o lado quente, ou um pouquinho mais para o lado frio, então, você tem que ter esse treinamento nos olhos, para saber qual cor é para a sua cartela, agora eu estou a limpar a pele, a pele, eu não estou a limpar com o incelervator, estou a usar o water rose, água de rosas, água de rosas, é hidratante, porque eu já fiz a pele, eu já tinha posto o sérum, essas coisas todas, e agora se eu usasse o incelervator, ia tirar tudo, então, eu disse, não, eu vou usar um water rose, que é hidratante, e não tira todo o efeito do sérum. Eu fiz aquele amarelinho, o pote amarelinho, é um hidratante dos olhos, que já vem com certo nível de corretor, usei o creme para matificar e tapar os coros, e agora eu venho com corretor de coro. Preste atenção que nessa paletinha, tem lá o laranja, e tem um laranja avermelhado. Então, tem sempre que prestar atenção, qual é a cor da tua manchinha. Há umas que são castanha clara, há outras que são castanha escura, então, se for castanha escura, o laranja só por si não cobre. Quando é uma castanha bem escura, você precisa ter um laranja avermelhado mais intenso para poder cobrir. E sempre que queres cobrir, espalhe muito bem, deixe secar, é muito importante primeiro deixar secar, e depois fica com silla ou com a foundation para tapar. Desta vez, estou a mostrar como ficou. Tens de cuidar que só as partes que precisam ser cobertas, é que você coloca o corretor. Estou certificando, se está tudo. Há umas manchinhas que estão pequenas que é só deixar passar, é pelo normal. Agora eu vou passar o concila. Eu tenho a minha pele, o subtom é quente. O corretor que eu passei por cima também é quente. Então, para poder fazer a neutralização, eu preciso de um concila com o subtom frio. Se for quente, não fizeste nada. Ele vai aparecer. Em vez de esconder, você vai realçar ainda mais. Então, desde que usaram um concila no oposto, eu usei um concila de subtom frio. Eu usei o da MAC Prolongvia. E fui colocando somente onde eu camuflei com o laranja, o laranja vermilhado. E só assim eu fui passando a foundation. que é de subtom quente. Agora, imagina se alguém tem subtom frio. Então, já não precisa dessas voltas todas. Eu tenho que dar essas voltas por causa do corretor, o concila e a foundation tinham de ser diferentes. E eu vou fazendo o resto da pele. Coloquei um concila mais claro para dar um ponto de luz. Vou fazendo a pele. Vou matificar também com este polo da Makeup Revolution. Esse polo é assim muito fino. Me pena. O meu que eu tinha da Bare M acabou. Tem que mandar comprar um outro. Tem que ver aí qual é o polo novo que eu ainda não experimentei para comprar. Eu vou fazer o contorno do nariz. Eu carreguei um pouquinho. Porque eu notei que quando eu mostro o contorno do nariz, eu não carrego muito. Então, no vídeo quase que não apareça. Aí eu disse não. Eu vou carregar mais. Porque é para a câmera. Na verdade, quando você está a filmar para a câmera, para o vídeo. Tente carregar um pouquinho mais. É melhor fazer assim. Fica um pouquinho difícil para sair na rua desse jeito. Mas para fazer o vídeo é o mais ideal. Agora eu vou fazer o contorno. A iluminação toda em pó. Eu acho um desperdício você fazer o contorno primeiro com líquidos. E depois, porque depois vais ter que fazer também em pó. E eu acho também que o contorno de líquidos fica muito forte. Fica muito visível. Quando eu faço com pó, ele fica mais natural. Então, eu prefiro fazer mil vezes com pó, contorno, do que com líquidos. Eu usei o Brasner. Eu prefiro escura. Depois usei o bronze. E depois usei o pó, contorno. Eu faço assim em camadas. E como eu gosto muito de trabalhar os lábios. Então, eu dificilmente uso o blus. O blus eu uso. Mas os olhos são chamativos. Os lábios são chamativos. Mas o blus não dá certo. Tem que escolher. Ou os olhos e os lábios. Ou os lábios e o blus. Se não, não dá tudo ao mesmo tempo. Não fica harmônico. E eu vou dar os toques finais dos olhos. Eu coloquei uma luzinha. É rosa. O ponto de luz que eu usei é todo rosa. É quase que não vê. Mas o azul com rosa. Não vinha muito bem. Achei que... Se eu pusesse o laranja. Ia ficar muito. E esse é tudo mais. E isso é fazer o contorno dos lábios. E dá para ver. Eu tenho os lábios tortos. Então, eu tenho que fazer só uma manobrinha. Para ficar... E os lábios... Para dar a ilusão que os lábios estão um pouquinho certos. Então, é assim. Eu sempre escureço aqui muito mais. E aqui eu baixo um pouquinho mais. E faço... E aí faço o contorno. Eu fiz esses lábios assim bem naturais. Eu pensei assim. Os olhos já estão bem chamativos. Eu vou fazer os lábios... Vou fazer os lábios... Menos chamativos. Mas... Eu não fiquei satisfeita. Eu fiz os lábios. Com essa cor neutral. E... Não fiquei satisfeita. Eu vi. Eu vi. Eu vi. E disse... Está bonito. Mas não está chamativo o suficiente. Eu não sei. Mas eu não fiquei satisfeita. Eu disse... Deve fazer outros lábios. Se bem que eu não achei outros feios. Só que... Não satisfez os meus olhos. Eu fiz assim. Um rosa quente. Na maioria dos lábios. E depois o rosa frio. Aqui bem no... É... No meio da boca. Eu sei lá o que eu tenho que falar. E... E aí foi a maquiagem. Me diz aí. Como vocês gostaram. Com os lábios neutros. O batom neutro. Ou rosa. Qual ficou melhor. Me diga no comentário. O que você achou. E não se esqueça. Deu like. Eu esqueço. Eu esqueço. De pedir no meio do vídeo. De likes. De inscrição. Que são coisas que eu realmente preciso pedir. Mas eu não esqueço. Mas é isto. Esse foi o... O tutorial de maquiagem de hoje. Espero que você goste. E você consiga reproduzir também. E qualquer coisa. Qualquer pergunta. Nos comentários. Eu vou ver sempre. E... O que for possível. Eu ajude. Um resto de um bom dia para você. Um dia abençoado. E... Te espero no próximo vídeo. Tchau.